Música Filho de Erecteo, a bela jovem Procris apaixonou-se por Céfalo, rei da Tessália. Céfalo era um jovem também de notável beleza, amante dos exercícios físicos e um bom caçador. E, como de costume as praticantes dessa atividade, saia sempre para caçar antes do nascer do sol. Eles se casaram numa bela manhã de verão. No entanto, Eos, deusa da Aurora, apaixonou-se por ele ao avistá-lo e, crendo possuí-lo, raptou-o. Música Céfalo estava inconformado. Deixe-me ir, aqui não é o meu lugar. Deixe-me ir, aqui não é o meu lugar. Ah, como sou infeliz. Nunca conseguirei o teu amor. Eu amo o Procris, não vejo a hora de estar nos braços dela. Está bem, vou libertá-lo. Mas não tem ilusões de que Procris o espera. Eu a amo. Mas ela já te esqueceu. Vai, ingrato, imortal. Fique conto isso, infiel esposa. A falagem lamentar foi conhecida. Será que ela realmente me esqueceu? Já sei, tem um plano. Eu vou voltar a disfarçar de mercador, vou cortejar ela e assim terei a prova de que ela realmente me esqueceu ou não. Bela princesa, nunca o reino de Tessalho de olhos tão lindos quanto seus. Obrigada. E um rosto mais bonito que qualquer outra deusa do Olimpo. Obrigada. E uma pele mais bonita que qualquer outra. Obrigada. Bem, eu queria te fazer um convite. Queria te convidar pra ir até minha mansão. Mas como você é ousado? Não, não. Eu te prometo. É o meu mais sincero amor. Então, eu aceito. Sua ingrata, infiel. Sua ingrata, infiel. Não vê que sou eu seu marido e vejo que qualquer palavras bem ditas, qualquer um pode levar onde quiser. É, eu tinha mesmo razão. As mulheres são infiéis e os homens todos e fáceis de enganar. Tendo o marido tomado do conhecimento de sua infidelidade, Procris refugiou-se junto a Minos, rei da ilha de Creta. Este quis seduzi-la. No entanto, por encantamento da ciumenta esposa Pacífera, ele matava sem querer todos os amantes que tivesse, pois que do seu corpo saiam serpentes e escorpiões, no clímax do amor. Para livrar Minos dessa maldição, Procris aplicou-lhe uma erva que obtivera de Cisse, a feiticeira. Minos finalmente conseguiu convencê-la a ir à sua cama em troca de dois valiosos presentes. O cão, que jamais deixa a pãe escapar à craça, e o dardo, que jamais erra o alvo. Depois de atingir o alvo, o dardo voltava para a mão de seu dono. Possuindo esses bens e temerosa dos ciúmes de Pacífera, Procris retornou a Atenas e, disfarçada, ofereceu seus novos bens a Céfalo, fazendo-lhe a corte e obtendo dele a jura de que ele jamais tinha amado sua antiga e infelha esposa. Em decorrência do intenso desejo por aqueles objetos e do amor pela caça, Agora tida como distração para a saudade que sentia da amada, ele consentiu. Com a vibração da identidade de Procris, não se reconheceram suas culpas e renovaram a jura de amor. No misto de raiva e ciúme pela reconciliação daquele casal, a deusa Elos enviou uma voraz raposa para perturbar os rebanhos da região. Essa raposa tinha o destino, definido pelos deuses, de nunca se deixar apanhar. Apesar disso, Céfalo achava que seu cão, que jamais deixou escapar a caça, seria capaz de alcançá-la. Este saiu em busca da presa, mas perto de Abocanhá-la foi petrificado pelos deuses celestes, que, inquietos, assistiam ao acontecimento. Os mesmos deuses que definiram os destinos tanto do cão como da raposa. Céfalo continuou a deleitar-se com a caça, saindo nas madrugadas por bosques e montes acompanhados da flecha que nunca errava o alvo. Fatigado pela caça e pelo sol, o jovem procurou um abrigo junto à sombra, próximo a um regato, onde pudesse retirar as vestes e gozar a frescura da brisa. Nessas horas, costumava pedir ao vento que lhe acariciasse. Vem, brisa suave, e leva o calor que me abraza. Senhora, sempre fui fiel servidor de seu pai, e sinto-me na obrigação de contá-lo o que vi. Sim. Eu estava passando casualmente por ali, e não pude evitar de escutar. Sim, pode falar. Eu sei que parece estranho, mas muito mais estranho seria eu deixar na ignorância aqueles para quem eu devo a fidelidade. Pelos deuses do Olimpo, o homem desembucha logo, decide ficar dando votos em torno do nada. Senhora, eu ouvi o senhor e seu marido dizer quando estava deitado no chão a seguinte frase. Abraça-me, brisa, pois estou uma brasa. Primeiro ela esmaiou, e depois, voltando à consciência, não queria acreditar, e resolveu conferir pessoalmente a informação que lhe havia sido passada. Então, na manhã seguinte, assim que Céfalo saiu, Procris, tomada por um ciúme renascido, seguiu o marido sem que ele percebesse, e o aguardou ansioso no lugar que lhe for indicado. Como de costume, com o surgimento do sol, Céfalo esticou-se sob um arbusto e exclamou. Vem, brisa suave, vem afagar-me, sabe o quanto te amo, tu tornas deliciosos os bosques em minhas caminhadas solitárias. Não me deixe desamparado. Imploro-te, se um dia me amastes, meu marido, que satisfaças minha última vontade. Não te cases com essa odiosa brisa. Não te cases com essa odiosa brisa. Não te case com essa odiosa brisa. Não te case com essa odiosa brisa. Cephalo deita seu amado no leito do bosque E assiste agoniadamente a sua bela princesa sentir o vento da morte Tocar-lhe sua suave pele Com sua alma tomada pela raiva Cephalo culpa Deus a elas por toda sua desgraça Ele então, mirando ao Olimpo, estende o dardo aos céus E, desdobrando sua voz aos vastos campos e planícias Brada com todas suas forças um grito de juras E mais juras de vingança eterna E mais juras de vingança e planícias 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 E mais juras de vingança e planícias